Eu sou o Lelê Fegon, músico de Ribeirão Preto, estou aqui na Casa Multimídia, no coletivo Fuligem, participando da oficina de audiovisual que está acontecendo aqui com um monte de gente legal, hoje vou contar a história de uma das minhas músicas. A música traz muita coisa que eu e o meu avô fizemos juntos, como jogar futebol de botão, muitas coisas quanto a nossos temperamentos serem parecidos e em alguns aspectos bem diferentes. Ele era um policial extremamente conservador, eu sou um músico, artista, quase arquiteto, são mundos completamente diferentes e a música fala um pouco dessas divergências que tínhamos e outras coisas que nos uniam também. Pra onde foi teu sorriso, o teu canto, o teu encanto? Onde foi meu juízo, o meu medo, o meu abril? Abri a porta e não quis mais entrar, saí do apartamento e pus pra alugar, vendi o sofá velho pra vizinha do segundo andar. Encaixotei os meus papéis, fui procurar alguns hotéis, fugir de volta para o meu interior. Porque é só lá que eu fui feliz, fazendo o que eu sempre bem quis, jogando futebol de botão com meu avô. Quem inventou o amor, se esqueceu de inventar a cura. Eu acho que o lance do futebol de botão, ele trata como uma coisa mais regional. Eu conto na música que eu estava saindo de um determinado local e voltando ao interior, que é onde eu fui criado, é a cidade onde eu vivo ainda hoje com a minha mãe, depois da perda do meu avô. Minhas principais referências são a música popular brasileira, a bossa nova do Chico Buarque, os artistas mineiros do Clube da Esquina, algumas coisas de world music, como o Dave Metals Band, o rock clássico dos Beatles, que pra mim talvez é a minha maior influência, e também influenciou o pessoal do Clube da Esquina, né? A vir me influenciar depois. Acho que de referência, as principais são essas aí. Agora estamos terminando essa entrevista maravilhosa aqui, com um cheiro de fritura gostoso do nosso amigo Thiago Tubarão, que está fazendo um bolinho de chuva na outra sala, também participando dessa oficina de audiovisual. Valeu, galera. Obrigado, Casa Multimídia, Coletivo Fuligem, a todo mundo que está participando das oficinas. Valeu, obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto